Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo, e hoje estamos com mais um vídeo do Cover Design, o primeiro vídeo que eu fiz com o CD do Ayrion, foi bem legal, uma galera gostou das dicas, e hoje eu quero fazer com vocês uma capa de um disco que não tem capa, é um disco que veio de bônus num livro, ele tem só um envelopezinho atrás do livro e ele não tem uma capa, eu não gosto de deixar os CDs nos livros, eu vou então fazer uma capa para deixar ele aqui na estante dos CDs. E o livro que eu estou falando então é o The Road to Paradise do Épica, um livro biográfico sobre uma turnê deles, eu acho, eu não sou grande conhecedor de Épica, não sou também nem muito fã para falar a verdade, mas eu encontrei este livro aqui num sebo, estava muito barato, acho que eu paguei 19 pila nele, e eu achei interessante o lançamento e gostei que ele veio com um CD, como eu comentei ele veio com um CD. Então ele é um livro aqui de capa mole, tem aqui uma dobra, não tem nada de mais essa dobra, ele foi lançado em 2005 ou 2006, eu não entendi direito aqui, ele tem aqui um editorial escrito pelo Margaret Johnson, o guitarrista que até então era do After Forever, deixou o After Forever para formar o Épica, então tem aqui um editorial onde ele está trazendo uma mensagem para os fãs do Épica, temos o Rise of Épica, deve ser um pouco sobre o início, o que motivou ele a fazer a banda, todo o livro, ele é cheio de fotos, ele é um photo soundbook, ele é cheio de fotos, também tem uma área aqui com fotos só de fãs, um livro bem colaborativo, o público e com a tribo que segue a banda, temos aqui o capítulo Through the Eyes of the Fans, o capítulo Our Life on the Road Part 1, então é eles em turnê, vendo como é que funciona a logística deles para fazer os shows, temos o Through the Eyes of the Fans de novo, deve ser mais um apanhado de fotos ou de testemunhos dos fãs quando encontram a banda, temos All Eyes on Épica, Through the Eyes of the Fans 3, sempre que eu leio Through the Eyes of the Fans tem um asterisco que diz fã contributions from, e aí o The Road to Paradise, então acho que eles fizeram um hot site para juntar material para o lançamento do livro, temos o To Break New Ground, Our Life on the Road Part 2, Through the Eyes of the Fans, Our Road to Paradise and Beyond, fã clubes, discografia, autógrafos, e o CD, tracklist e recording inf. Então é um livro bem no início de carreira, até porque vendo depois da discografia eu vi que eles não tinham tantos discos lançados, aqui como eu falei, o Through the Eyes of the Fans, então tem textos, tem fotos, aqui um fã que mandou fotos de tatuagens que eles fizeram para a banda, então é uma página, normalmente em quebra de capítulos que eles têm essa contribuição dos fãs. Aqui eles falam da vida deles em turnê, fotos, muitas fotos, aqui mais Through the Eyes of the Fans, então participação dos fãs, com fotos tiradas da banda, All Eyes on Epica, então temos aqui mais fotos aqui, Simone Simons cantando, Simone Simons gravando, aqui então, num momento em que aparece toda a galera da banda, eu não sei o nome de todos, tá, para ser bem sincero, sei que o baterista eu acho que é familiar a Simone Simons, mais fotos deles, muitas fotos, mais testemunhos, To Break New Ground, então eles gravando, aqui deve ter dado uma parada no turnê para gravar, olha aqui que legal, uma foto com o Roy Can, detalhes, muita gente já sabe, mas por causa do álbum do Carmelot, Epica, que a banda Epica foi batizada com esse nome, e eles têm uma ligação bem próxima com o Carmelot, tanto com inspiração, o tecladista do Carmelot, o Oliver Palotai, é casado com a Simone Simons, eles têm acho que uns dois filhos juntos, então são bandas bem próximas, dá sentido então aquela foto. Temos aqui mais fotos, mais fotos, eles no Brasil, aqui então, com uma foto do Cristo Redentor, temos então os fã-clubs oficiais da banda, legal que tem aqui o do Brasil, o Epica Brasil, e a discografia, então aqui entra, desde o início, até a data atual do livro, então foram lançados The Phantom Agony, aí tem um monte de singles, Phantom Agony, Phantom Agony, Faint, Cry for the Moon, We Will Take You With Us, o segundo álbum, Science Oblivion, aí depois mais um super alto CD, com Science Oblivion, não sei porque ele repete, são versões diferentes, aí temos Solitary Ground, The Score, An Epic Journey, esse aqui eu não sei se conta com o disco, acho que tá na discografia da banda, podemos ver depois, aí tem os singles, Quietos, Quietos de novo, We Will Take You With Us, que é uma gravação deles ao vivo, meio acústica, eles gravaram em estúdio ao vivo, é bem interessante, mas também não me fez abraçar muito a banda, e em 2006 então eles lançaram The Road to Paradise, por isso então eu acho que esse disco aqui ele conta como o quarto álbum da banda, eu não sei se conta dentro da discografia deles, temos aqui uma foto deles, uns recortes bem cagadinhos, aqui um efeitinho bem mais ou menos, e aqui temos o tracklist do CD, e o CD aqui nesse envelope, como eu comentei eu não gosto de deixar CDs aqui, aqui o CD, ele foi lançado pela Hellion, e aqui o tracklist, um detalhe né, que a Hellion comprou, negociou os direitos para lançar esse livro, mas embora ela tenha lançado a versão brasileira desse livro, o livro está todo em inglês, acho que eles foram um pouco preguiçosos nesse lançamento, eles podiam ter traduzido né, ia ser bem mais interessante para os fãs, mesmo que digam, ai mas os fãs do metal entendem inglês, cara, mas isso aqui é um produto brasileiro, não gostaria fazer um trabalho de tradução, fazer um lançamento exclusivo para o Brasil, mas então, o livro está todo em inglês né, como vocês podem ver aqui, mas é a versão brasileira do livro, e o tracklist então, temos Welcome to the Road to Paradise, Caught in the Web, Making of Adita, e Adita, então não sei se vai ser uma narração, do que eles estão pensando, uma entrevista com os músicos, Making of Cry for the Moon, ai a música Cry for the Moon, Making of Cats, ai a música Cats, ai tem Cats, Silent Reverie, ah tá, o primeiro só, é uma versão demo, e depois é a versão do single, ai tem o Falasai, tem uma entrevista, depois da entrevista, são versões ao vivo, durante a turnê de 2005 e 2006, a banda na época então, era a Simone Simons, o Mark Jensen, o Ed Slujter, ah tá, esse é o cara que deu a entrevista então, que é o guitarrista, Colin Jensen, ai o Yves Hutz, e o Gerwin Simons, esse é o livro né, é um livro bem pra fã mesmo, do época, eu não sou muito fã, mas então, vamos utilizar ele pra fazer esse projeto, pra colocarmos esse CD aqui, numa caixinha, e pra esse projeto, eu pensei em mais um formato, porque nós vamos ter que fazer uma capa pra ele, e essa capa então, pode ser usada em caixinhas slims, quanto as caixinhas normais acrílicas, só que aí temos vários tipos né, e qual foi a minha ideia então, nós vamos fazer encarte, pras caixinhas acrílicas, então capa e a parte de trás, como existe a possibilidade, de transparente e preta, eu pensei na parte de trás, nós colocarmos então, uma arte interna, então ele vai poder se adaptar, tanto em caixinhas acrílicas transparentes, quanto caixinhas acrílicas em preto, então faremos uma frente, e umas costas, a mesma da frente, a gente consegue usar, nessas caixinhas aqui slim, bem fininhas né, que cabe só o encarte, então vou fazer pra esse aqui né, ou melhor, não vou fazer pra esse, mas o encarte que cabe nessa aqui, cabe aqui também, são os mesmos tamanhos e encaixe, mas também vou fazer uma versão da caixa, pra essa capinha aqui, que é aquelas, eu digo que a capinha é de single né, mas ela é uma capinha slim também, só que o encaixe dela aqui é diferente, ela é um pouco mais longa, e tem uma dobrinha aqui, como vocês podem ver, ela é diferente aqui dessa slim, ó, normalmente nessa aqui, eu coloco o CD virado pra cá né, o desenho, o inlate CD aqui, e aqui tem uma capa então, até aqui costuma ter uma parte do encarte, vou então prever, todos esses formatos, pra essa capa que nós vamos fazer pro Epica, e o encarte, em razão disso, vai ser um encarte mais simples também, vou fazer ele, apenas com uma dobra então, não vou botar letras nele, eu vou botar as informações, que eu tenho aqui no livrinho, nós temos aqui o tracklist, e as informações de gravação, o nome da banda, aqui com os músicos, então vou fazer uma coisa mais simples, com uma dobra só, onde nós vamos ter capa, informações de banda, informações de gravação, e atrás um tracklist, isso por quê? Porque no slim que nós temos, não vai ter o tracklist aqui atrás, então quando abrir aqui, vai ter o tracklist aqui, por isso que eu defini nesse formato, e com essa paginação, galera, outros pontos que são interessantes também, da gente seguir, e se guiar, quando está fazendo esse tipo de material, é ver outros materiais, que a gente tem da banda, para entender um pouco também, da assinatura gráfica deles, nesse livro aqui por exemplo, a parte que diria, a formação da banda, é essa imagem aqui, eu achei bem feia essa página, até pensei, para deixar mais fiel, ao material que eu estou fazendo, referenciar esse livro, de fazer uma página exatamente assim, mas eu achei tosco, então eu tenho dois CDs, da banda época aqui, e a minha esposa tem um também, eu tenho o Design Your Universe, eu tenho o Conscience Oblivion, e minha esposa tem o Ômega, que tem um material bem bonito, vamos dar uma folhada aqui, em ordem cronológica, esse aqui tem umas imagens mais, aqui na capa, e eu comecei então, a procurar a parte, onde mostra a banda, aqui nós temos, uma página bem semelhante, da que eu quero fazer, temos aqui, as informações, gravação, tem aqui, o nome dos músicos, o logo aqui em cima, bonitinho, e tem uma foto deles aqui, isso se encaixa bastante, com o boneco que eu montei, onde eu quero botar, banda, informações, só que a minha ideia, era deixar uma página, só para informações, e uma só para banda, com os nomes, aí aqui já vi, que dá para fazer algo, dessa forma, achei interessante, porque tem a banda toda junta, tem as informações também, e o Épica também, tem um material muito bonito, aqui eu gostei bastante, do encaixe do Ômega, e novamente aqui, eles trabalham bastante, com as fotos da Simone, e pouco com os demais, olha que bonita, essa página aqui, que eles montaram, eu achei bem legal, eu não tinha parado, para folhar, esse encarte ainda, mas enfim, dando aqui uma folhadinha, olha ela de novo aqui, sozinha, numa foto, aqui nós temos também, uma foto da banda, junta, numa página, e pode ser algo, na linha do que eu quero fazer, então aqui, tem os músicos, e aqui, algumas informações, a parte que eu quero botar, ela é mais sintetizada, e ela já está pronta, o que eu tenho aqui, tem os músicos aqui, e as informações, isso aqui vai ficar, na parte de trás, de repente faz sentido, usar esse formato, que a gente viu, dando uma folhada no material deles, vamos voltar então, para a nossa tela, então eu vou começar, fazendo só um boneco aqui, eu vou criar aqui, um arquivo de impressão, de tamanho A4, que é o tamanho padrão, que eu consigo imprimir, uma A4, vou botar ela deitada, que aí cabe o encarte, a capa tem 12 centímetros, eu vou começar criando então, esse aqui então, vai ser o boneco, do encarte, que eu vou começar criando, aqui será a capa, aqui eu vou botar o track list, como eu comentei, aí aqui, o menu de panda, e infos da gravação, beleza, esse aqui então, vai ser o meu formato de encarte, com uma dobra só, como eu já comentei no outro vídeo, antes de sair fazendo capas, eu já gosto de ver o que já existe, então eu estou aqui com discógrafos abertos, aqui a gente tem toda a discografia da banda, e com certeza nós podemos encontrar, alguma coisa relacionada a este livro, ele está aqui sim, então vamos contar ele, como parte da discografia, então é aqui o do The Road to Paradise, clicando aqui então, a gente vê algumas versões, ele tem então uma versão dos Países Baixos, ele tem a versão brasileira da Helium, uma versão da Rússia, e uma versão do México, o que eu gosto de fazer então, abrir todas elas, e vamos ver quais tem as melhores imagens, ou os melhores conteúdos, que a gente possa utilizar, a primeira então, dos Países Baixos, clicamos então na imagem, e a gente vê aqui então, a capa, a mesma capa que eu tenho aqui, um pouco mais saturada, dá para ver aqui no cabelo do Mark Jensen, ele está bem mais brilhoso, temos a parte de trás do livro aqui, que eu achei bem meia boca, e temos a mídia, na versão brasileira então, temos só a capa em um tamanho menor, então por enquanto o outro está ganhando, nesta segunda versão, temos aqui uma capa com uma definição boa, temos a parte de trás novamente, mídia novamente, e aqui temos o CD aqui com seus códigos, então esse está bom também, e numa definição até melhor do que a primeira, então vou deixar esse aqui aberto. Partimos então para a versão russa, está uma capinha bem pequenininha, vamos descartá-la, e agora a versão mexicana, está pequena também, então já temos a nossa versão que o nosso amigo dos Países Baixos postou. Eu também poderia eu mesmo escanear, mas como já está pronto aqui, o meu trabalho vai ser um pouco menor. Vou salvar então essas imagens, vou fazer uma pasta nova aqui, e aí eu salvo aqui, cover, back, e vou salvar aqui o CD, nem sei se vou usar, mas está aqui então. Primeira parte então, já temos aqui algumas imagens de referência, para a nossa capa. E um ponto legal aqui, é que nós temos essa fonte aqui, The Road to Paradiso, uma fonte serifada, e eu quero trabalhar com uma fonte no mínimo parecida, e eu não sei qual é essa fonte, então tem meios da gente descobrir. Eu vou tirar um print aqui dela, e vou tentar descobrir uma fonte, se não ela, uma fonte bem aproximada, que eu gosto de usar, porque eu quero utilizar ali, para fazer alguns textos no material. Então a gente tem esse site aqui, que fonte é essa, eu vou arrastar o meu print para cá, ele vai ler algumas palavras, olha que interessante, eu vou informar quais são, vamos escolher essa daqui, informar quais são os caracteres, que ele está lendo, e vamos procurar uma fonte parecida. Agora ele vai fazer a análise dele, a gente tem a nossa fonte aqui, e ele tem algumas sugestões de fontes, e aí nós vamos comparando, a que a gente achar mais parecida, a gente utiliza. Olha, eu estou achando, essa Meers Evers, a mais próxima, então vamos dela aqui, fazer o download dela, será que eu consigo? Procurando então a fonte, ela tem em Adobe, eu sou assinante da Adobe, de repente eu consigo, esta fonte aqui, no meu pacote Paradiso, tem a família inteira, vamos atrás da família, vamos ver se ela foi adicionada, temos então ela aqui, a família inteira, vamos comparar novamente ela aqui, com o material que eu dei print, temos aqui a fonte, legal então, vai ficar mais próximo então, do material criado pela própria banda. Os materiais que eu vou precisar para a capa então, aqui, eu vou precisar do logo do Epica, aqui na lombada, ele é escrito em branco, um logo da Helium, e a fonte nós já temos aqui, eu vou catar aqui, um logo da Helium, e agora vamos procurar, o logo do Epica, de preferência um vetor, então temos aqui nossos logos, o logo da Helium, e o logo do Epica, em SVG. Seguindo então, nós temos o logo, temos um logo com fundo preto do Helium, da Helium Records, logo feio pra caramba também, quando eu era mais novo, eu achava legal, mas quando eu vejo esse logo aqui, com esse record escrito aqui embaixo, coisinha feia. Temos a capa, o que eu fiz também, e já deixei pronto? Digitei aqui, os textos que tem no livro, tanto das músicas, a lista das músicas aqui, quanto as informações aqui da banda, e as informações de gravação. Uma parte que eu tive uma certa dificuldade, foi em achar uma foto da banda, porque como eu falei, eu não conheço muito a banda, e ela mudou bastante a formação dela, desde 2006, então eu não sei assim direito, quem são as pessoas que estão na banda hoje, tive que fazer uma pesquisa aqui, procurei por fotos mais antigas da banda, então encontrei algumas, que podem ser que se encaixem, aqui eu vi que está com um músico a menos, acho que o baterista não está aqui, mesma coisa aqui, acho que é a mesma formação, temos um a mais, então o baterista deve estar aqui nessa foto, essa aqui parece que tem todos os seis integrantes, gostei dessa pelo tamanho, por ser uma foto mais escura, talvez seja essa aqui a foto que nós vamos abordar, mas enfim, juntei aqui algumas fotos, que podem ser que dê para se trabalhar, e aí a ideia é dar uma testada também, qual que vai ter uma resolução boa para impressão, essas são as fotos que eu peguei, fotos mais antigas, então qualidades piores, vestimentas também de uma outra década, eu vou já achar aquela foto que eu gostei, ela vai encaixar legal aqui, porque ela é grande, então não vai perder muita qualidade, embora ela seja uma foto pixelada, mas ela não vai perder grande qualidade, se eu botar aqui a largura dos 12 centímetros, fizer qualquer corte nela, vai ficar de boa, vou botar ela em uma máscara, para a gente já ver os cortes necessários, para ela ser uma página interna, nós vamos trabalhar com aquela margem a mais, que nem eu mostrei na página interna do Bairium, criou uma máscara, vou tirar a foto original daqui, e temos a forte de corte com a banda, aqui ficará então as infos, e atrás as músicas, já podemos catar esse preto aqui, vai ser um encarte bem escuro, deu para ver que não tem uma grande diferença de tonalidades, então até parece que isso aqui faz parte do BG, vou abrir aqui então meu texto, eu vou copiar ele, eu deixei ele escrito exatamente como estava escrito, no material do livro, temos que ver se ele vai encaixar direitinho ou não, até em questão de tamanho de caracteres, ele normalmente é centralizado, eu vou deixar centralizado para ver como é que vai ficar, está tudo em letra maiúscula, não sei se essa fonte tem letra minúscula, eu vou separar aqui os blocos, de informações para trabalhar separadamente, então eu trouxe para cá já todo o texto, também estou vendo aqui, eu separei em grupos de texto, porque algumas informações que são mais secundárias, eu acho que eu vou deixar menor, por exemplo, essas informações aqui, vou botar um tamanho menor de fonte, até para ela não ocupar tanto espaço, claro que tudo é testável, para a gente ver se faz sentido, se vai ter legibilidade ou não, que não vai ser um encarte, que eu vou ficar vendo o tempo todo, que eu não quero deixar ele bacana, vamos alinhar tudo, para juntar até mais esses dois daqui de baixo, que dá uma ênfase maior na banda, ficou só uma palavra quebrada, então vamos fazer isso, vamos aproveitar melhor esses espaçamentos, nós temos o logo, uma das referências que eu mostrei, ele tinha o logo também, temos o logo aqui em branco, vou botar lá em cima do nome dos caras, vai ficar bacana, então, se a gente comparar com como estava aqui, está tudo centralizado, os nomes aqui dos rapazes, acho que vou botar o nome deles em letra maiúscula, já que eu não consigo usar negrito nessa fonte, pode ser que letra maiúscula fique bacana, vamos fazer todos dessa forma, estou com os textos aqui, já meio ajustadinhos, para mim está ok, essas informações, o espaçamento deles, até dá para medir, se quiser fazer algo um pouco mais, correto, matematicamente falando, os espaçamentos mais parecidos, beleza, vou centralizar esses três elementos, esses três elementos são de uma mesma categoria de informações da gravação, então eles eu vou deixar todos juntos, beleza, agrupei, então eu arrasto um, arrasto todos, e agora a parte da banda, eu vou deixar também alinhado entre eles aqui, beleza, vamos ver se o espaço está bacana, se não está, é que o título não precisa estar tão separado do nome dos músicos também, como o logo da banda tem um peso maior, eu acho que eu vou deixar esse espaçamento aqui, vou dar uma afastadinha também, vou dar uma aproximadinha, para ficar um espaço um pouco diferente do espaço que eu botei nos demais, vou agrupar aqui então, vou alinhar todos eles, agora estão todos alinhados, vou agrupar, e agora eu vou centralizar conforme a nossa página, e ficou assim então a página interna, eu gosto de trabalhar assim com umas linhazinhas, umas quebras, eu acho que eu vou fazer isso, aqui ela está bem fininha, vai ser só um detalhezinho branco aqui, para dar um corte aqui entre as informações, o restante do material, está aqui então, temos a nossa página interna, uma coisa mais simples, a gente não precisa fazer grandes transformações, claro, se quiser, pode, vai de ti, até vamos dar uma, fazer uma brincada aqui, vamos ver se a gente consegue botar um pouco mais de detalhes, mas algo bem clean e simples, vou botar tipo umas margenzinhas aqui, se ficar legal, eu replico nas outras áreas, está aqui, está tudo agrupado, vamos então centralizá-los, agrupei, então está aqui, e tanã, está aqui então a parte interna, seguindo então, eu perdi uma parte do que eu fiz, eu mudei um pouco aqui então, as laterais, que fechavam nessa página, eu quis agrupar para ambas, para fazer um painel só, e eu adicionei então, a lista de músicas, conforme a gente já tinha no livro também, eu segui a mesma estrutura, com numeração, nome da música, quem compôs, a data, junto com alguma informação, então mantive exatamente o mesmo texto, só organizei ali de uma forma que coubesse, as 16 faixas listadas, então, dentro dessa quarta capa, isso por quê? Se a gente for usar a capa menor, a Slim, está pronto aqui, a gente imprime então, frente e verso, dobra e coloca na caixinha, e aí para esse formato, pega o CD, aqui vai estar as músicas, aqui vai estar o CD, capa, e encerrou. Mas para quem quiser usar a caixinha padrão, essas caixinhas aqui então, nós vamos fazer a parte de trás então, aqui a contra capa, com a lista de músicas, e também fazer as lombadas. E para essa parte então, a gente não precisa enfeitar demais, a gente já está indo bem minimalista, aqui no nosso encarte, já temos a fonte, já temos um padrão escuro, temos uma capa aqui, então a gente não tem por que enfeitar demais, neste momento, e é o que eu pretendo fazer, eu vou levar então, as músicas que nós temos aqui, vou dar um CTRL C, CTRL V, e vou colar aqui, nesse molde que eu tenho, da página final dela. Para isso então, eu vou pintar tudo de preto, é a cor que a gente está usando, e eu tenho aqui, a lista de faixas. Só que como eu já tenho, essas informações, que vai ficar na quarta capa, nessa parte aqui, eu não vou botar tanta informação, então eu vou botar, só a listagem das músicas. Eu até gosto aqui, um pouco desse formato que a gente fez, mas nós vamos simplificar, tudo agora. Vamos sair capinando informações a mais, e deixar só o nome das faixas. Nem sei se o tempo eu vou deixar. Agora eu vou centralizar a numeração, com o título da faixa. Podemos deixar eles alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado, fazer a lombada, bem simples então aqui também, vai ser logo e nome do álbum. Quero voltar o título aqui também. Outro paradise aqui. E temos aqui então, nossos elementos finais, bem simples mesmo. E uma coisa que eu estava pensando aqui para a capa, às vezes tem umas capas, tipo aqueles deluxe lá da nuclear blast, que aí tem uma borda, eu acho que poderia ficar bem legal. Como aqui está meio cortado, eu acho que ficaria um efeito mais bonito assim, em que nós teremos um preto mais preto também. Acho que a gente pode manter desse jeito. E como a gente tem os elementos brancos, as linhas, eu vou testar também uma moldura branca na foto. É isso. Deixa eu pôr uma corzinha de repente, só no logo, sabe? Para não ficar tudo tão branco no preto. Vou puxar isso aqui também nas páginas internas. Aqui está bem maior do que na parte de trás, né? Acho que eu vou deixar os dois do mesmo tamanho. Gostei. Está pronta então aqui a nossa capa. E como dito também, nós vamos fazer aquela versão lá, das caixinhas demo lá, com aquela slim mais bizarrinha. Eu fiz o molde dela aqui. Peguei de molde então esta daqui, que eu tenho aqui de uma coletânea. Ela é uma capa, tem uma lombada bem pequena, uma dobra aqui. Pode ter ou não também em cart, né? Às vezes ela tem uma dobra que abre aqui com as informações. Vou manter bem simples esse daqui, tá? Então vamos ter a capa, uma lombadinha aqui, uma página de informações e talvez a parte de dentro. E agora a gente traz para cá as informações que nós já temos então. Temos a capa. se tentar encaixar vai dar ruim, né? Porque a capa é quadrada. Talvez a gente possa usar aqui essa lateral para escrever também o nome do álbum. Tipo a lombada aqui. Aqui está a nossa capa. Vamos ver se a gente consegue usar a mesma lombada aqui. Eu quero só o nome das músicas. Vamos fazer a parte da frente e agora vamos fazer a parte de trás com as informações aqui, né? centralizado, bem bonito, elegantezinho. Pertamos tudo de preto. Esse aqui, como ele vai para corte, ele vai ficar com um fundo maior. E aí quando eu imprimir um atrás do outro eu faço o corte da capa e vai responder neste daqui. A parte transparente então para a caixinha acrílica para que tenhamos algum conteúdo aqui atrás. Nós vamos replicar o material que já temos aqui para manter o tamanho e a proporção. Óbvio que depois nós vamos expandir um pouco mais para que ele esteja na linha do corte, sangra. O que eu pensei? Coisas bem simples. Bom, aqui nós vamos precisar e este aqui também não porque ele vai ficar dobrado para dentro. Não precisa botar na lateral. Mas eu pensei em termos aqui, ó. O nome do álbum. Assim como a gente colocou na Slim. Um espaço de aproximadamente um centímetro. Então só para deixar uma centralização legal eu vou pegar aqui um centímetro. e depois eu pensei tirar as letras. Mas a gente fez estes esqueminhas aqui, ó. Do quadrado. Então acho que a gente podia botar assim só a nível de emoldurar o CD quando ele estiver quietinho. O CD vai estar aqui, bem no meio. e mantemos o mesmo padrão aí que a gente criou para todos eles. E agora eu separei então cada item de impressão. Temos aqui a capa do encarte. Parte interna, né? Que eu vou fazer impressões separadas. Então eu imprimo aqui o frente e verso. Faço o corte. Aqui temos a parte de trás do encarte, né? Faço impressão. Frente e verso. Faço o corte. E aqui a versão Slim. Frente e verso. Faço impressão. Faço este corte aqui. E este aqui vai responder. Então, gera o PDFs. E aí, para a gráfica. Temos aqui então nossos PDFs. Então está aqui. Temos o nosso DAC. E o nosso Slim. Terminamos o material. Eu imprimi. Infelizmente eu me afobei um pouco. Eu já fiz os cortes antes de mostrar para vocês os impressos. Estou então com os encartes aqui já cortados e dobrados. E em seguida, a gente vê eles aplicados então as suas caixas de acrílicos para ver como é que ficou este material. Então vamos começar aqui com o encarte. Quero também falar um pouco alguns detalhes em relação à impressão. Primeiro, eu adorei a impressão. A qualidade que ficou. Ficou muito boa. Esse aqui então foi um papel puxê. Eu normalmente faço em 150. Esse aqui eu acho que foi 170. Ele é um pouco mais grosso que o 150. Impressão aqui em alta definição. Impressão digital. Algumas gráficas chamam. Colorida. Então olha só a qualidade aqui dessa capa. Olha como ficou legal esse detalhe aqui da borda. branca que a gente comentou na finaleira aqui. Abrindo então temos a foto aqui da banda. Temos as descrições e informações técnicas do álbum e atrás aqui a lista de músicas. Temos aqui o título do álbum as 17 faixas. O primeiro detalhe que eu quero falar para vocês é que as linhas brancas que a gente botou aqui como destaques aqui como alguns detalhezinhos elas não saíram. Eu acho que foi porque elas ficaram muito finas no arquivo e aí na renderização da impressão elas não saíram. Não estou vendo nem sombra delas aqui. Não foi assim um caos gigantesco. Acho que aqui em cima da foto nem precisou. Aqui eu gostaria de ter esse detalhe aqui para separar algumas categorias e aqui também porque ficou um vão muito grande em relação a parte de cima com a parte de baixo. Acho que daria um gostinho legal para a capa mas não foi assim um detalhe que meu Deus se não tiver eu vou morrer. Então aqui novamente eu vou dar uma folhada rápida aqui porque ele é um encarte simples mas ficou muito bonito aqui a definição de impressão ficou muito boa mesmo. Vou ser bastante desse resultado. Esse aqui então foi um encarte que nós vamos colocar nas capas acrílicas mais normais regulares. Essa aqui é a parte de trás então. Ela também ficou sem as linhas que a gente previu aqui mesmo motivo da outra capa mas ficou bem boa também a impressão temos aqui o nosso título o época que eu botei um dourado ele ficou um pouco acinzentado é um dourado acinzentado lembra um pouco dourado mas ele está mais cinza aqui nessa impressão isso é algo que dá para remediar futuramente eu gostei bastante da aplicação de como ficou eu vou abrir aqui para ficar melhor de ver ele está refletindo um pouco então temos as lombadas simples aqui no início do projeto eu até pensava em botar o logo da Helion aqui mas depois achei melhor deixar mais simples mesmo segunda lombada é igual e aqui na parte de trás a lista das músicas esta faixa aqui a 10 que é uma entrevista ela ficou um pouco mais fina que deve ter sido mesmo o que aconteceu com as linhas que eram muito finas e sumiram esse aqui então ele tinha a mesma grossura dessas fontes e deu uma afinada eu não sei exatamente por que então aqui a capa e a contra capa que nós temos para o nosso encarte e aqui a versão aquela slim lá de single ficou bem legal também com o corte aqui já e as dobraduras as músicas a lista de músicas ficou bem pequeno aqui eu acho que cabe dar uma consertada no tamanho de repente deixando maior a fonte porque ficou sem legibilidade nenhuma mas é um detalhe também que eu não pretendo ficar repassando muito e aqui dentro também temos a mesma lista de músicas que a gente tem no encarte de abrir e também não saiu com a linha que a gente colocou aqui para separar as seções mas a impressão ficou bem bacana bem bonita também e eu gostei desse resultado então aqui está os três impressos e agora eu vou colocar aqui nas capas que nem comentado para a gente ver como é que ficou só para lembrar então é uma caixa acrílica transparente simples uma caixa acrílica com a parte de trás preta nós temos essa caixa aqui bem slim simples também que aí só vai a parte da frente aqui e nós temos esta aqui que é aquelas caixas de single não sei se ela tem um nome específico mas que ela é mais compridinha que é esta última que a gente fez então vamos começar pela mais completa pela mais complexa também tem uma visão a mais encaixando então a parte de trás as dobras aqui ficaram super boas bem alinhadas também as alturas dos elementos vamos pôr o CD que está aqui nessa caixa e vamos pôr a capa aqui o encarte olha só que belo aqui então é como ficou o CD caixa acrílica transparente temos capa aqui essa assinatura aqui com o nome da banda o nome do CD aqui a parte de trás temos as lombadas e abrindo então o CD aqui lista de músicas CD bonitinho aqui e aqui não tem nada infelizmente vendo agora acho que a gente poderia botar na parte de trás até esse E grande aqui né para encaixar com o CD fica aí uma anotação para o futuro então temos aqui a primeira versão aqui de caixa encarte para o nosso CD para ir na coleção ali bem bonito completo achei bem bonito mesmo vamos agora passar para a mesma caixa só que agora preto o que eu acho que vai combinar também né porque está tudo preto ficou assim então aqui é preto né não tem aquele brilho do transparente o resto ele se mantém igual lombada a parte de trás temos uma lombada e ao abrir o CD então ele fica aqui aqui até ficou bacana e ficou tudo preto né não ficou o fundo branco quando é impressão em papel branco mas não diferiu muito da versão transparente a versão então é acrílica preta e agora nós vamos para as menorzinhas para as menorzinhas nós não vamos precisar da parte de trás o encarte como dito né essa versão aqui de caixa ela tem um espaço para colocar o encarte da frente apenas ele ele é o mesmo tamanho das outras caixas então a gente aproveita o encarte que a gente fez para esta versão aqui de slim case ele vai ficar assim então né uma coisa mais de demo ou single mesmo é mais simplificada esse é um dos motivos que a gente colocou as letras aqui para que a gente tivesse acesso a lista de músicas quando não tivesse a parte de trás do encarte então bem simples o que eu não gosto na aplicação dessas caixas é que a gente pede lombada na estante assim tu não sabe qual é o CD que está sendo visualizado mas para itens mais simples também eu acho que às vezes encaixa bem e para encerrar então nós vamos aqui nesta caixa que eu gosto eu chamo de caixa slim de singles porque a maioria dos singles que eu tenho às vezes vem nessa caixa eu gosto que eu ponho o CD para trás ele fica aqui a capa aqui e esta parte então o CD a gente vai ter a capa e a cara do CD vamos colocar então o encarte que a gente fez sob medida ele encaixou super bem aqui e é assim que ele vai se apresentar então nós temos aqui capa com a moldura tem aqui o nome também repetindo aqui a lombada ela é menor mais apertadinha mas ela tem uma lombada assim a lista das músicas aqui e o CD então a gente tem lombada economiza no tamanho não deixa ele com a mesma identidade de um CD um full porque de fato ele é um item um pouco diferenciado temos a capa temos aqui informações técnicas específicas da banda temos a lista de músicas e temos o CD então dá para ver o CD aqui junto com a lista de músicas acaba sendo uma solução bem legal para um CD um pouco mais diferenciado trabalhar neste formato encerramos então o projeto da capa do Épica The Road to Paradiso CD que veio no livro biográfico da turnê da banda então é isso pessoal eu gostaria de agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para me acompanhar nessa série aqui de desenvolvimento de uma capa para o CD do Épica que veio no livro e a biografia da turnê praticamente foto soundbook fizemos o projeto para criar quatro versões de encarte para este CD foi um projeto bem interessante bem descritivo espero que vocês tenham gostado mesmo para mim foi um prazer fazer e compartilhar com vocês o andamento aqui deste projeto e em breve teremos mais vídeos aqui de cover design com outros projetos gráficos a serem desenvolvidos quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibard onde eu posto eventualmente algum item na minha coleção que eu esteja escutando quero convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados nos vídeos aqui do canal convidar vocês que gostaram deste conteúdo a assistir outros vídeos relacionados a design e CDs que eu tenho aqui tanto no cover design quanto no cover critique e também convidar a assistir outros vídeos de outros temas e assuntos aqui do canal desde CDs tags, coleções histórias em quadrinhos livros sintam-se à vontade para entrar curtir compartilhar com quem vocês acham que vão gostar e no mais um forte abraço aqui do Waybardo o e no mais o e no mais a e no mais o o o o o o o Obrigado.